Vem pra tropa do bobo, que os amigos que te pegam Vem pra tropa do bobo, que os amigos que te pegam A voz se levanta no pau sua puta, que você sabe a conduta Mano o dede que te pega soltinha, e você fica maluca O embrasado te pega soltinha, e você fica maluca O WL te pega soltinha, pra você ficar maluca O Paudinho te pega soltinha, pra você ficar maluca Vai, pula no pau sua puta, vai, pula no pau sua puta Pula no pau sua puta, vai, pula no pau sua puta Tá tapada de whisky, é de bui de marula O mano tá rindo, mano, leque leque Quem deixa a mulher maluca Mano da fogo com o meu mano Wendel Quem deixa a porta maluca O BR tá tocando, e você já sabe a conduta Vai, pula no pau sua puta, pula no pau sua puta Pula no pau sua puta, vai, pula no pau sua puta Quando o embrasado é foda, o homem ainda é deslatota Meu mano gaúcho é foda, meu mano nojeto é foda Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora O BR tá tocando, a novinha tudo gosta Dá pro meu mano BR, que tem a pegando a foda O mano tá rindo, o mano leque leque te pega, tem jeito e tu fica gostosa Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora O mano da fogo é foda, o mano da fogo é foda O mano da fogo é foda, o homem ainda deixa ela foda Meu mano Wendel é foda, o homem ainda deixa ela foda O mano JJ é foda, o homem ainda deixa ela foda O mano da fogo é foda, o homem ainda deixa ela foda Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Vem pra tropa do gogó, que os amigos que te peca Vem pra tropa do gogó, que os amigos que te peca A voz se levanta no pau sua puta, que você se abre a conduta Mano D.D. que te pega soltinha, e você fica maluca O embrasário te pega soltinha, e você fica maluca O W.L. te pega soltinha, pra você ficar maluca O Paudinho te pega soltinha, pra você ficar maluca Vai, pula no pau sua puta, vai, pula no pau sua puta Pula no pau sua puta, vai, pula no pau sua puta Tá chapada de uísque, é de boa e de marula Uma tá rindo, mano, leque, leque, que nem se a mulher maluca Mano da fogo com meu mano Wendel, que nem se a porta maluca O BR tá tocando, e tu já sabe a conduta Vai, pula no pau sua puta Pula no pau sua puta, vai, pula no pau sua puta Quando o embrasado é foda, uma maconha é deslatota Meu mano gaúcha é foda, meu mano nojenta é foda Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga foda Ele te come, te come, te come, te come, depois joga foda O BR tá tocando, a novinha tudo gosta Da ful meu mano BR, que tem a pergunta foda O mano tá rindo e o mano leque leque, te pega nem jeito então fica gostosa Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora O mano da ful que é foda, fulma com a renda deixa ela tonta Meu mano Vander é foda, fulma com a renda deixa ela tonta Bando JJ é foda, fulma com a renda deixa ela tonta Meu mano Cebola é foda, fulma com a renda deixa ela tonta Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois ela vai